Então, os sacerdotes recebiam dos irmãos de todas as tribos para se alimentar, alimentar os trabalhadores do templo, essa era a paga, a paga pelo trabalho deles. E também eles, as premissas desses dízimos, eles davam para a viúva e para os ófãos. No advento do Cristo se introduz um novo sacerdócio e esse perpétuo não tem fim. É que nada tem a ver com o sacerdócio levítico, Cristo, Jesus Cristo, não tem nada a ver com Moisés, não pode misturar nenhum ritual levítico da lei de Moisés com a Cristo, com Cristo, com Jesus. Não pode misturar as coisas, o sistema religioso todo, estão misturando as coisas, dizem servir a Cristo, mas faz os, segue os mandamentos que Moisés ordenou. Isso é uma prostituição religiosa, estão tentando servir, o noivo da lei e o noivo da graça, servir a dois noivos, a igreja quer servir a dois noivos, prostituição religiosa, esse é o significado. Então Paulo ensina para os hebreus e diz, assim as regras antigas foram, passaram, não servem mais, não valem mais, foram anuladas, pois eram fracas e inúteis. Se o seu pastor, o seu padre disser que você rouba a Deus, eles falam muito isso no sistema religioso, se vocês não deram o dízimo de vocês, estão roubando a Deus, estão mentindo, abençoado. E criando suas próprias doutrinas, sem base nas escrituras, amém? Sem brasa histórica, não tem base nenhuma nisso, amém, amados? Fujam disso, abençoados. Ouça aí, né, várias vezes aí, para poder entender melhor. Está dado o recado, até mais, graças e paz. Tchau, tchau, tchau.